Hoje, no Anitta Dentro da Casinha. Exclusivo, áudios de Anitta são expostos para o grande público. A internet para e o Brasil se pergunta. Quem serão as próximas vítimas? Sérgio Moro e Jair Messias Bolsonaro não estão nos áudios. A nossa equipe de reportagens apurou os áudios do próprio grupo de WhatsApp do programa e vai mostrá-los para vocês com exclusividade. Você confere agora os novos áudios e vítimas deste caso que parou o Brasil. Guilherme, cadê você nessa casa? Me ajuda. Cansei da amizade da Larissa, quero outra. Vamos achar ela para tirá-la aqui de casa? Amiga, você está no quintal? Não quero caminhar até aí para falar, mas o Romulo deixa a casa toda bagunçada. Vamos trancar ele no quarto até o final da temporada? Amiga, estou aqui no outro quarto. Estou muito p***. O Gui já dormiu e o Multishow tirou a faixa erótica do canal. Vou ter que pagar a maior grana para comprar vídeo. Amiga, cadê você que eu não te acho nessa casa gigante? Não suporto mais os cachorros do Guilherme. O feijão agora acabou de morder a minha cara. Estou com vontade de matar. Larissa, cadê você? Dedinho do pé do Gui é estranho. Estou a fim de terminar. Acabei de reparar, estava tudo bem. Olhei para o dedinho do pé dele, achei estranho. Quero terminar. Amiga, se eu pegar o Tobias e botar ele para comer o feijão, depois a gente fala que ele sumiu. E o Multishow? Eles transmitiram a live do Alok com muito mais dinheiro do que o meu programa. Meu Deus. Lamentável. Lamentável, Maurício Meireles. Lamentável. Lamentável? Eu vou falar um negócio para vocês. Acabou de chegar um áudio. Mal começou o programa. Vazou mais um. Outro? Gente, criei esse grupo aqui só do Multishow, vocês Multishow, pelo seguinte. Eu sei que eu indiquei aí o Dan e o Maurício. Achei que eles eram bons, mas aí mudei de ideia. Estou achando eles ruinzinhos. Ai, estou com saudade do Vitor Sarro. Vitor Sarro. Ai, estou achando meio ó. Vamos tirar? Chega, já deu, né? Gente. Sem clima. Eu não tenho palavras. Sem clima para continuar. Clima tenso. Eu não tenho palavras. Olha, pessoal, eu queria começar o programa já pedindo desculpa por esses áudios todos aí que foram vazados e viraram assunto nacional, tá? Tem uma pessoa que está envolvida, que é minha amiga. Fez vídeo aí, postagem, mas eu acabei falando coisas sem pensar ali na hora. Larissa, me desculpa, tá bom, amiga? Tudo bem, amiga, eu te desculpa. Eu, às vezes, também falo mal de você no grupo que eu tenho com o Gui. Você tem um grupo com o Gui? Tenho, a gente ficou com medo de colocar para não vazar um áudio, alguma coisa do tipo, mas nada de mais, é um grupo. Eu não estou acreditando que agora estou sendo barrada até dos grupos para não vazar o áudio. Gente, olha só, deixa eu falar um negócio. Acabou isso, gente. Enfim, piadas à parte, eu peço minhas desculpas sinceras, tá? Aos amigos que me ajudaram muito lá atrás, lá desde o iniciozinho da minha carreira, que eu não tinha nada na minha vida, eu daria minha carreira, eu devo minha vida, minha carreira, meu rim a eles, tá bom? Que são pessoas que eu já dormi junto, sim, já dormi junto e falei mal no áudio. Desculpa, Dani, e mal. Bom, eu desculpo se você voltar a dormir com a gente, eu desculpo. Se você voltar a dormir com a gente, dá até para desculpar. Ah, gente, vocês estão usando isso também agora, para se coisar. Eu, hein?